Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Flores em Vida. Eu sou Luciane Fagundes e hoje eu quero mostrar para vocês, na verdade, falar para vocês um pouquinho sobre a Peperômia marrom. A Peperômia marrom é nativa do Brasil e seu nome científico é Peperômia caperata. É uma planta herbácea e perene. Ela possui caule bem curto. Suas folhas ovulares verdes e acinzentadas possuem nervuras, olha só, dando um charme a mais a essa planta. Ela chega a 25 centímetros de comprimento. Suas flores são bem pequenas e reunidas em fluorescência do tipo espiga fina e cilíndrica e não possui nenhuma atração ornamental. Mas as flores, lógico, porque suas folhas são muito lindas. Então elas são cultivadas mais pelas folhas do que pelas flores. A luminosidade para ela é a luminosidade à meia-sombra. Ela não suporta o sol diretamente porque queima suas folhas e deixa ela bem feinha e pode até levar a perda total dela. A terra para ela tem que ser uma terra com uma terra leve, com substrato humus de minhoca e uma matéria orgânica bem rica. A poda é apenas uma poda de limpeza. Ela não exige muita coisa. A rega para ela também é uma rega moderada, não pode deixá-la encharcada, tem que ter uma drenagem muito boa para que ela não venha apodrecer também e morrer, né? Lógico. Então é isso, minha gente, que eu tinha para falar para vocês a respeito da peperômia marrom. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, compartilhem. E se vocês ainda não são inscritos no canal, por favor, venha fazer parte para que o canal possa crescer e eu possa estar colocando mais vídeos para todo mundo. E assim, siga em frente, né? E a todos que já são, o meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.